Música Convivendo com graves lesões, o zagueiro Gustavo Henrique planeja a volta por cima no Santos. Afastado desde setembro, o jogador quer voltar aos gramados o mais rápido possível. Com o pior início desde 2010 do Campeonato Paulista, o São Paulo cogita mudar o planejamento e apressar a estreia dos titulares na temporada. A equipe comandada por Dorival Júnior encara o Mirassol nesta quarta-feira fora de casa. Roger Machado valoriza dia a mais de descanso antes da próxima partida contra o Red Bull pelo Paulistão. O treinador deve fazer um treinamento no gramado do Allianz Parque um dia antes da partida. Artilheiro da Arena Corinthians, o atacante paraguaio Ángel Romero marcou pela primeira vez no estádio do Pacaembu. O jogador marcou o quarto gol da vitória do Corinthians sobre o São Caetano. Essas e outras informações você confere no site gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos. Música Música